Oi, gente! Hoje estou aqui para fazer slime! E, gente, essa slime vai ser muito especial porque eu vou entregar para a minha priminha essa semana ou a outra, quando eu for visitar ela. E, ó, já está tudo aqui, o que a gente precisa para fazer a slime. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês do que me aconteceu até conseguir acertar uma slime aqui no portal, né? Bom, a gente estava à procura de Borax, então a gente foi... Procurou, procurou, procurou e tal. Aí a gente encontrava, fazia vários testes e dava tudo errado. Aí tem uma conhecida que trabalha na farmácia. Aí ela deu umas dicas e tudo mais, aí a gente testou, só que não dava certo. Até que chegou um dia que deu certo. Só que o que que tem? A gente procurava por Borax, só que aqui em Portugal não tem Borax. E sim, Borato de Sódio, que a gente encontrou na farmácia. Então, esse aqui, para quem tem dúvida como fazer uma slime, é só ter o Borato de Sódio, que ele serve como ativador Borax do Brasil, não é mesmo? Então, aqui tem a cola, a espuma de vapear, o ativador, que eu já vou na água, de lua, isso mesmo, na água, então tá aqui. Aqui tem alguns glitters, para colocar várias cores. E aqui tem o creminho, para depois que a gente terminar a nossa slime, a gente passar o creminho. Então, vamos começar. Ah, eu tenho um recipiente aqui, ó. Já tenho até transparente, para vocês poderem ver. E uma colherzinha. Então, vamos começar. Então, agora, mãos na massa. Bom, gente, vou começar colocando a cola. Ó, gente, eu vou pôr esse tanto aqui, porque daí lá, na casa, a gente vai separar ela, para misturar com a nossa cola. Então, ó, tá aqui a cola. E agora, nós vamos pôr a espuma. Gente, é tão bom fazer slime. Ó, já tá bom. Ok. Agora, vamos misturar a espuma com a cola. Gente, eu coloquei mais um pouquinho de espuma. Um pouquinho não, né? Mas vamos lá. Para ela ficar fluffy. Hum, olha aqui como ficou, gente. Acho que já tá pronta para ser ativada. Então, gente, agora já tá pronta para ser ativada. Ó. Mas, gente, gente, eu quero falar da cola para vocês. Essa aqui foi a melhor cola aqui em Portugal que eu achei para se fazer slime. Tanto testando, testando. Essa foi uma das melhores para fazer slime. Mas, enquanto eu for comprando mais cola e trazendo aqui para o canal, eu vou anunciando para vocês, tá vendo? Tá. Agora, ó, ativador. Cadalhinha. Olha, gente. Eu tenho que misturar assim. Ó, gente. Já dá de pegar na mão. O que é isso? Ó, gente, agora eu vou pôr o creme. Vamos lá, vamos pôr esse creme. Tá grudando um pouquinho, mas com o creme ela já vai ficar boa logo. Tem que ter uma jaqueta pra ela ficar bem boa. Agora eu tenho que ver na enquete o que que deu as cores, né, filha? É, eu falo pro pessoal que eu vou colocar a enquete. Pode, claro, tá já rodando aí, pode falar. Eu já tá rodando? Tô. Gente, agora nós vamos ver lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, corre e me segue, porque lá eu sempre faço tudo em tempo real. Então corre lá e me segue. E eu postei uma enquete pra você escolher qual glitter eu uso desses. Então vamos ver a enquete. Enfim, gente, vou dar uma olhada aqui. Uh, ficou 100% pro 1. E no caso é esse daqui. Ó, o azul, o rosa e o dourado. É. Então vamos tirar aqui o azul, o rosa. E o dourado, isso? Não, é o dourado. É o... Não, é o prato, é o dourado. É o dourado. Ah, gente, então vamos pôr essas cores aqui. Ó. Vamos lá. Então agora vamos começar a glitterar. No caso, colocar o glitter, né, gente? Então, ó. Colocar os três glitter escolhidos. Então, o Instagram. Vamos pôr. Começar por esse. O rosa. Dourado. Dourado. E... Eu vou. Agora é, gente. Momento satisfatório bonito. Tchau, 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 tchau. Eu acho que agora já pode tirar. Acho que ele pode. Uau. Gente, eu amei fazer esses slides junto com vocês. Será que eu consigo fazer uma bolha? Eu ainda não sou muito fera nessas coisas, né, gente? Gente, eu ainda tô... No início. Mas vamos ver se eu consigo. Acho que não vai dar muito certo. Isso porque eu ainda não tô muito profissional. Mas, então, eu vou terminar fazendo, sabe o quê? Sabe o quê? Um cocôzinho. Ai, gente. Mas vamos lá. Vou fazer aqui um cocôzinho pra terminar o vídeo. Vamos ver se eu consigo fazer. Eu tenho que fazer um pouco devagar e tentar ser um pouco mais ligeira pra fazer. Ai, não deu. Tá muito molinha, gente. Olha isso. Olha isso. Tá desmoronando. Mas, então, gente. Foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações. partilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Um beijo e tchau. Muitos likes pra vocês. Tchau.